Olá, Cassiano Vittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 8 do 11 de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, como sempre. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral. A indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, volume fraco, pânico, ele generalizado, sem qualquer sentido, especialmente nas operações que tiveram um resultado muito positivo, como o caso de Pets e Guararapes, Guararapes, especialmente. Acontecimentos a gente tem, ontem teve uma bateria de divulgação de resultados, todos com short reel já no canal. Hoje a gente tem as teleconferências, então a gente deve ter várias e várias análises no canal no final de semana. Acontecimentos a gente tem a Melius com o novo CEO, o fundador sai do controle, do controle não, mas sai da posição de CEO da operação. O Fed, o Federal Reserve, Banco Central Americano, cortando juros americanos em 0,25 pontos percentuais, casado com o esperado, nada que chame a atenção. E a gente tem, por último, a ISA Cetip, a TRPL4, com o novo nome e novo ticker a partir do dia 18. Então o nome passa a ser ISA Energia Brasil e o ticker passa a ser ISAE4, diferente do TRPL4, que é o que a gente tem hoje em dia a partir do dia 18. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, virtualmente, tudo dado que o mercado está em polvorosa, completamente pânico, generalizado, sem qualquer sentido. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos, chamando a atenção, e mais tarde no Compom da Tese e no final de semana com as 350 milhões de análises do portfólio. Valeu, galera, beijão!